No vídeo de hoje iremos fazer um replante de uma orquídea Phalaenopsis de um jeito diferente dos que eu já trouxe aqui para vocês. A Phalaenopsis que nós iremos fazer o replante é essa bebezinha linda. Vou tirar ela desse vasinho. Vejam, pessoal, como que as raizinhas dela estão. O porquê, pessoal, de eu deixar essa orquídea nesse vasinho. Vejam, aqui as raizinhas que quiserem ficar aqui dentro desse substrato, porque aqui só tem esfagno e casca de arroz carbonizada, porque essas orquídeas, elas necessitam de uma umidade maior. Por isso, pessoal, que eu vou estar deixando. E também, olha, porque essa raizinha já saiu pelo buraquinho. Então, se eu tirar ela daqui, pode ser que venha quebrar essa raizinha. E eu não quero fazer isso. Vou deixar ela assim mesmo. Vou fazer um cultivo acoplado. E aqui, pessoal, já está ela um pouquinho. Somente um pouquinho, né? Vou estar colocando apenas para dar um calço, uma sustentação nesse vasinho. E também porque esse substrato aqui, as orquídeas gostam demais. Só são do campo. E a casca de cajá. Também aqui no meio tem alguns pedacinhos de casca de peroba. Eu vou estar colocando aqui. E aqui em cima, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de esfagno. Por que eu vou colocar esse pouquinho de esfagno? Aqui dentro, eu posso também, no lugar de eu colocar o adubo aqui, olha, nesse, em cima desse esfagno, Eu posso estar colocando aqui mesmo, dentro desse vazio, longe da raizinha. Vou colocar, pessoal, o osmocote. Apenas, pessoal, umas bolinhas de osmocote. Vejam a quantidade de bolinha. Vou estar colocando na beirada do vazio. Para quando eu for regar essa orquídea, Vou estar cobrindo ele aqui com um pouquinho de esfagno, Para ela não ir junto da raizinha logo. A raizinha que quiser, o alimento vai procurar. Vejam como que ficou, pessoal. Esse replante. Muito lindo, né? Aqui, pessoal, essa orquídea, ela precisa de uma umidade bem grande. Porque essas orquídeas, para elas não desidratarem. E como aqui está muito quente, muito seco, Eu preciso da umidade para ela. E a rega, pessoal, aqui nesse cultivo é diária. Vou também, pessoal, colocar um pouquinho de casca de arroz. Por aqui, por cima. Porque a casca de arroz, pessoal, Ela ajuda a orquídea a enraizar. E também, ela é muito boa. Ela é rica em silício. E ela também, pessoal, não deixa os caramujinhos. Vem comer as raizinhas da minha falainopsis. Vejam como que ficou lindo esse replante. Aqui, pessoal, O outro adubo que eu vou estar usando nela vai ser o B&G. Essa orquídea, pessoal, Ela não gosta, não necessita de ser cultivada Em um lugar que tenha bastante luz. Vou mostrar para vocês o lugarzinho que eu vou estar colocando ela Para ser cultivada junto com as outras falainopsis. Também, pessoal, vou estar colocando a data do replante dela Para a gente estar acompanhando o desenvolvimento dessa orquídea. Se você tem plaquinha aí, você pode, quando você for fazer o replante, É muito bom você estar colocando a data que você fez o replante nas suas orquídeas. Porque daí você vai acompanhando, vendo o desenvolvimento dela, Quando ela completa um mês, é que a gente vai ver o resultado melhor. Se você também ainda não tiver a plaquinha, Você pode estar utilizando, reciclando potes de shampoo, potes de creme E estar fabricando as suas plaquinhas E ainda mais você estar ajudando o meio ambiente. Com a plaquinha já anotada, a data e também a identificação dela Para você não esquecer, se você sabe a identificação dela É bom colocar, como esse pendurador aqui, essa haste já tem onde colocar a plaquinha Irei deixar aqui Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o lugarzinho que eu escolhi Para estar deixando essa menina Aqui, pessoal, é onde ela vai ficar Penduradinha aqui junto com as demais orquídeas, falainopsis Vou aproveitar e mostrar para vocês como que estão as raízes das minhas meninas O desenvolvimento delas Essa daqui é uma chileriana Ela também está com um bebezinho aqui dentro, olha Está desenvolvendo Raízes estão vindo a todo vapor Vejam só Depois de um replante Aqui, pessoal, é o lugarzinho que eu achei ideal para as minhas orquídeas Vejam, aqui tem essa telha transparente E aqui, pessoal, como elas não precisam de muita luz solar Para estar fazendo a fotossíntese E também para estar dando as raizinhas novas E também a floração Aqui é uma luz ideal Para estar cultivando o que eu encontrei E depois, pessoal, que eu coloquei elas aqui Eu vou mostrar para vocês Como que elas gostaram Vindo folhinhas novas Depois que eu coloquei elas aqui Elas estavam meio aqui dormindo E depois que eu trouxe ela para cá Elas resolveram desenvolver Vejam só Olha Como que elas estão lindas Olha essas raízes, pessoal Nesse cultivo Essa daqui é outra Que em breve eu vou estar colocando ela também Acoplando ela em outro lugar Olha as raízes, pessoal Dessas meninas Como que elas estão lindas Depois que eu trouxe elas para cá Que eu tirei ela ali da área Da frente da área Elas ficaram assim, ó Com esse desenvolvimento Olha a saúde Dessas orquídeas, pessoal As raízes Como que estão lindas Aqui, pessoal Também, olha Raiz nova Surgindo para todo lugar As raizinhas Dessa menina Por aqui, olha 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 só, pessoal Não tem muito tempo Que eu fiz o replante Dessa orquídea E vejam Folhinha nova Ela estava atacada com A coxonilha Mas eu estou usando Siltac Também Estou usando Outros tipos de Passando algum inseticida Além do siltac Água de alho Também eu estou passando E estou vendo que As coxonilhas Pessoal que estava atacando ela Já não está mais Olha Olha a folhinha Como que está Era aquela É Coxonilhinha branca E ela não está tendo mais Com esses produtinhos Que eu estou usando Tanto a água de alho Da casca do alho Quanto o siltac Barragem Sempre eu estou usando Para estar, pessoal Evitando de estar vindo Essas pragas Nas minhas orquídeas Vejam essa daqui Também Eu não fiz o replante Dela ainda De quando ela veio Para mim Ainda não fiz o replante Deixei ela aqui Porque eu estou Acompanhando Esse substrato Se eu ver Que há necessidade De trocar De tirar ela daqui Eu tiro ela E faço um replante E vejam só, pessoal Depois que eu fiz O vídeo para vocês Que eu mostrei A minha De oi canário Vejam essa folhinha Como que já cresceu Essa raizinha Como que está linda Aqui é rega diária, pessoal E mais floração Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E se ainda não for inscrito Se inscreve Um abraço A cada um de vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo